Estou aqui no Colégio Estadual, atendendo o Norte e a Grandeza, que inclusive está fazendo 187 anos hoje. Essa escola, esse colégio, que é uma das principais referências da educação pública no nosso estado. Aliás, chego aqui e, por exemplo, atendendo, acaba de receber os equipamentos para os laboratórios de química, física, matemática, biologia e também acessórios para a cozinha. Mas hoje eu quero aqui falar especialmente dos preparativos aqui no curso do Colégio Ateneu para a retomada das aulas através do sistema híbrido. Estou aqui com os servidores aqui do Colégio e estou atornado pelo nosso diretor, Joelma, que é coordenadora pedagógica. Marlon, e aí? Estamos tomando todas as providências para... Exato. Nós estamos tomando toda a providência, formamos uma comissão que vai gerir esse processo de retomada, de acordo com o documento particular. E aqui nós estamos mostrando, por exemplo, o nosso trabalho, que é com o recurso da educação conectada, trazendo internet, KBA para a sala de aula, já para facilitar esse trabalho do professor, por exemplo, o retorno híbrido como professor e aqui o colégio para dar uma aula para todos os alunos que estão presentes, para os alunos que estão em casa. Perfeito, perfeito. Isso é muito, muito importante. A questão, por exemplo, do acesso à internet é fundamental. Fundamental. E aí ajuda as providências também no curso, né? A questão do álcool gel, tudo isso. A gente está aguardando também, né? A gente passa o parque credencial para complementar com essas ações que a gente fez. A gente precisa, né? Já temos algum material, né? Um horário, mas a gente precisa ainda mais alguns cursos, né? Que a gente vai credenciar quando a gente estiver já na nossa vida. Ok, né? Mas, enfim, é isso, Marlon. Gravidão, viu? E sigamos em frente, tá? Um abraço.